Música Lá fora a chuva faz desenho da janela Enquanto eu não mando o cafezinho, penso nela É bom pensar em coisas boas pra variar Eu só queria ter você aqui comigo Velhas e brindas frias, velhas e brindas abraços Vem de Deus, talvez, uma bela canção de amor Ela é perfeita pra mim Se ela quiser, também posso ser assim Uma agradável tarde Do lado um grande amor Um olhar apaixonado Pra tirar toda a dor Eu sou o teu contrato com ela ao lado Mas não se pareço muito louco apaixonado É que o amor faz a gente ficar assim Os pensamentos me levam a nela no momento Porque o amor só é perfeito e bem feio Quando eu quero E brilho a noite Ela é perfeito e bem feio Ela é perfeita pra mim Se ela quiser, também posso ser assim Uma agradável tarde E no lado um grande amor Um olhar apaixonado Pra tirar toda a dor O amor só é perfeito e bem feio Agora a chuva faz desenhos na janela Enquanto eu tomando um cafezinho Penso nela É bom pensar em coisas boas pra variar